E aí pessoal do Flatout, beleza com vocês? Esse aqui foi o SUV mais vendido em 2019. 68 mil unidades de Renegade vendidas e abaixo dele está o Jeep Compass com 60 mil unidades. Ou seja, pensa no tamanho da fatia que a Jeep veio e conquistou nesses últimos 5 anos de mercado. Essa aqui é a versão mais vendida de todas, né? É a 1.8 Flex versão Sport, que era a versão de entrada até o fim do ano passado, quando eles estourados riram uma versão 10.700 reais mais barata, a STD. Mas esse daqui ainda segue sendo o melhor negócio. Agora, o fato de ser o melhor negócio não significa que não tem limitações. A avaliação que a gente acabou de publicar aí no canal do AutoLine, só você clicar nesse link que apareceu no canto superior à direita para você assistir o vídeo completo. Eu mostro para vocês aí quais que são as limitações técnicas que esse produto tem, embora traga muitas qualidades. E além, é claro, de toda apresentação técnica, avaliação aí na cidade e na estrada. Então acompanha a gente por lá aí, assine o canal do AutoLine e ajude a gente a crescer essa parceria. Valeu pessoal, nos vemos lá.